Desde quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, elas já estavam... iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre era completo. Eu acredito que o milagre deu... Mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, para a Paula, a alegria que ela tem... Gente, não. Não conseguia imaginar. Gente, olha quem está aqui comigo e que em breve vocês vão poder assistir o conteúdo inédito. Em breve entrevista exclusiva, né? Tudo, tudo. A gente falou sobre tudo. Sobre o Paulinho, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado. E vocês vão poder curtir essa entrevista massa. Em breve, aqui no Sarabu. Stephanie Duarte, ex-marlos Viana, resolveu publicar e desabafar na internet no dia que Paulinho Abelha fez sete meses de perda. Perdemos a cantora no último dia, 23 de fevereiro. E de lá para cá, dor no coraçãozinho, sem dúvidas, é uma das coisas que mais pegam. Ou seja, amigos, familiares, até fãs que nunca encontraram, todos queriam tê-la de volta. A Stephanie, que começou, não sendo amiga, mas não mantinha contato com Paulinho, por um tempo acabou ganhando a amizade das duas morenas. E claro, que sempre estavam aqui por ti juntas. Na internet, a Stephanie disse, — Sete meses sem você. — Ainda estou tentando me acostumar com isso. — Acostumar. Mas parece tão surreal que a ficha tem caído muito aos poucos. — Sinto muito sua falta, meu amor. Te amo até o fim. Finalizou, ela querida bendice. Quem você foi pra mim? Eu não esqueço jamais. É uma postagem com duas fotos especiais de encontro entre as duas. E tem os bastidores de um dos últimos shows do nosso querido Ben Rabelo, com grandes encontros de artistas. — Olá, minha gente, já aqui no Camarim. Daqui a pouquinho, começando o show aqui em Guaramiranga. Um beijo pra vocês. Olha quem está aqui também preparado. Dali Latam. Pessoal, dá um tchauzinho aí. Que maravilha. Daqui a pouquinho em Guaramiranga, gente. Beijo. — Olá, minha gente. Estou aqui com o mestre Zé Cantor. Acabou de dar um show aqui em Guaramiranga. Botou uma boa as bandas. — Como a gente tinha convidado o povo para ver a festa bonita, viu, Ben? — Linda. — Fiz o show agora a sua vez. Vai poder com o povo cantar até umas horas, até de manhã. — Zé Cantor. Um lindo abraço. — Tamo junto. — Bom te encontrar com a sua vez. Obrigado. — Um abraço. — Como a lua e o sol, a lua e o sol, o amor tão infinito vive ao meu redor. Como a lua e o sol, a lua e o sol... A lua e o sol, o amor tão infinito vive ao meu redor. — Como a lua e o sol, o amor tão infinito vive ao meu redor. — A gente foi feito alguns perrengues que Marlos Viana passa nos seus shows entre um e outro. — Viagens aéreas do Mineiro Aeroporto, perda de artista. Não é mole, não. — E aí, Rodrigo? — Olha essa bunda aqui. — O cara que falou, fazia não sei o quê, não sei o quê. — Não sei o quê. — Se laçar a mão. — Não, tô falando sério. Diz que ele filmou aí, vai falar não sei o quê. — Não sei. — O que reconhece, Deus vê, quando ninguém te valoriza, Deus vê. — Eu voltei na sexta, não podia ter ficado, não podia ter ficado lá. — Acho que tava fazendo uma... — Ah, bicho. — Tá batado. — Eu vou matar cedo, fala puta que eu tô pronto. — Fala, galera de Macapá, acabamos de chegar nessa cidade linda que eu amo demais. — Desde ontem, a gente fazendo ponte aérea e chegamos agora nessa cidade que eu amo. — Show de bola, vai ter muita coisa boa aqui. — Vou deixando aqui pra vocês verem. — Beijo. — Simbora, Macapá. — É uma relíquia, é...